A Amazônia, não vou dizer que foi esquecida, ela foi usada politicamente, acho que desde cola de melo, mais ou menos, para cá, de modo que o que Macron acabou de dizer, que a internacionalização da Amazônia está em aberto, não deixa de ser uma realidade na cabeça dele. E nós que temos que nos unir para preservar o que é nosso e garantir a nossa soberania, com todo respeito aos que me antecederam. Foi uma irresponsabilidade essa política adotada no passado, tocante a isso, usando o índio com massa de manobra para que, ao inviabilizar o progresso nesses estados aqui, os governadores, que a maioria são da região norte, a região mais rica do Brasil ou do mundo, como disse o Denário ali, não estivesse sob nossa jurisdição, ou que fosse usada para o bem comum nosso, irmãos, brancos, negros, índios, seja lá, tudo que está aqui no Brasil. Então, essa questão ambiental, ela tem que ser conduzida com racionalidade, e não com essa quase que selvageria, como foi conduzida ao longo dos últimos governos. E o problema, a febre aqui agora está chegando aqui, batendo bastante alto no governo atual. E nós temos solução para isso, e se nós trabalharmos juntos, nós atingiremos o nosso objetivo e todo mundo tem a ganhar. A coisa é que não dá para admitir um país tão rico como o nosso, e está a situação que se encontra. Como eu já disse para o Denário quantas vezes, se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. Estou tocante a outros países aqui que integram a região amazônica. Tive conversa com o Ivan Duque, da Colômbia, ele quer se encontrar conosco, uma região fronteiriça, com mais presidentes de outros países, para nós termos um plano conjunto em defesa da nossa soberania e do nosso desenvolvimento. Também, só curiosidade, já pensado já, terras indígenas tem duas prontas para ser assinadas, Bragança, Marituba e também Munduruku, Taquara. Então, você está falando que tem 67% disponível. Se isso for levado avante, vai aumentar o percentual de áreas indisponíveis, vamos assim dizer, no seu estado. Tem também quilombolas, como Tiningu, e também ampliação da reserva estativista Chocoaré, Mato Grosso, e criação de duas reservas lá ainda, a da Viriandeua e Filhos do Mangue. Tenho certeza que o V. Ex. teria uma posição sobre isso daí. Acredito que, não sei se tivesse outro presidente aqui, se isso já tivesse sido demarcado ou não. O nosso sentimento aqui, a nossa decisão até o momento, mas vamos ouvir os governadores, é não demarcar mais isso aí, que afinal de contas já extrapolou essa verdadeira psicose no tocante a demarcações e ampliações de terras aqui no Brasil. Os senhores sabem quantos territórios quilombolas, só na Amazônia Legal, já certificados, estão em trâmite final de demarcação? Alguém sabe por acaso? Acho meio difícil, né? 936. Só quilombola, só quilombola. No tocante, as reservas indígenas, né? Na fase final, 54 novas áreas, só na Amazônia Legal. E também na Ilha, daqui a alguns meses, vai ser demarcado mais 314 áreas indígenas, só na Amazônia Legal. Bom, dizer aos senhores também que essa guerra aqui está acima dos Estados. É nossa, é do Brasil. Macron acabou de falar duas coisas sobre o Brasil. Abraspas, o que nós precisamos é construir esse novo direito internacional do meio ambiente. Ele baixou o tom um pouquinho, mas o objetivo é o mesmo. Não podemos ficar tendo na retórica. Não é porque uma coisa está num pedaço de papel na nossa condição, que nós acreditamos, mas que possa ser realidade lá na frente. A última palavra que ele dá vai ser o cidadão que está na minha esquerda aqui. Se nós podemos realmente fazer frente a esta sanha que há algum tempo, desde 1991, eu acompanho dentro da Câmara, contra o nosso território. A outra frase do senhor Macron. É indispensável construir uma boa governança internacional. Agora, uma boa frase é que nós sabemos que o presidente Donald Trump, o qual eu tenho profundo apreço, já estive com ele algumas vezes, falei com ele agora, acho que foi sexta-feira, sexta-feira, conversei com ele novamente, e ele tem a sua comunicação via mídias sociais. Acabou de tuitar aqui. É coisa que me alegra bastante, talvez, os senhores, uma maioria dos senhores. Já pude conhecer bem o presidente Jair Bolsonaro, em minhas tratativas com o Brasil. Ele está trabalhando duro contra os incêndios no Brasil. Em todas as áreas, ele está fazendo um grande trabalho pelo povo brasileiro. Não é fácil. Ele e o seu país têm o inteiro e absoluto apoio dos Estados Unidos. Então, o G7, nós não temos nada contra o G7, muito pelo contrário, nós temos contra um presidente do G7. Que nós sabemos o que ele está reverberando e qual a sua intenção e por que também. Isso eu acho que não é dúvida para ninguém. E nós devemos nos preocupar, sim, com o que vem acontecendo no Brasil. A nossa união é importantíssima. Aqui não tem esquerda nem direita. É uma questão de soberania nacional. Só com isso que eu mostrei para os senhores. Quilombola, reserva indígena, proteção ambiental. O nosso agronegócio simplesmente vai ficar inviabilizado. Acabou. E se acabar o agronegócio, acabou a nossa economia. Nós vamos ficar aqui, como naquela casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. E o que de muito importante aconteceu, em cima de uma coisa que nós não queríamos, em parte, as queimadas aqui na região amazônica. Aqui não é isso tudo. É divulgado em especial para a nossa TV Globo. A TV Globo faz um trabalho excepcional do outro lado, de fora do território nacional, contra nós aqui. Está nos unindo, despertando um sentimento patriótico e cada vez mais mostrando que o Brasil tem tudo para dar certo. É só nós aqui continuarmos nessa linha que estamos adotando aqui, pensando no Brasil como um todo. Aqui, o desculpe, é que não tem Estado mais importante do que o outro. Todos são importantes. Até o menor Estado que nós temos, aqui é o Sergipe, se não me engano, até o maior, que é o Estado do Amazonas. Todos são importantes. E a nossa união vai nos tirar da situação que nos encontramos no momento ainda e fará que o Brasil será muito, mas muito maior do que entrou. O que pese aqui a nossa TV Globo fazer uma campanha massiva, antipatriótica, entreguista, para o Brasil e para fora do Brasil. O último governador, depois temos um almoço aqui, se impede de convidar. Presidente, essa posição colonialista do Macron, ela, além de ser lamentável, ela tem um passado triste. 90% das colônias francesas vivem em situação lamentável. Então, se talvez fosse bom ser lembrado por algum jornalista, que seja um pouco mais moderado e que tenha algum sentido patriótico, que a França não pode dar lição a ninguém nesse aspecto. Eu vivi o problema no Haiti. O Haiti é a colônia francesa. Uma delas. Tem um monte na Europa onde eles passaram, deixaram um rastro de destruição, de confusão, de miséria. Então, eles não podem dar esse tipo de conselho a ninguém. Isso é molecagem. Indo para o encerramento, a questão do fundo amazônico. Em grande parte, o dinheiro vem de fora do Brasil. E isso tem um preço. Demarcação de terras indígenas, APAS, quilombolas, parques nacionais, etc. Isso leva a um destino que nós já sabemos, insolvência do Brasil. Nós vamos ter que enfrentar essa questão de qualquer maneira. Não é uma questão pessoal ou está dando menos ou mais importância para ele ou aquele chefe estrangeiro. É uma realidade sempre pela frente. A indústria da demarcação de terras indígenas ocorreu logo após o governo Sarney, de boa memória, aquele final do governo dele, onde ele resolveu, João Heleno, criar o projeto Cala Norte. Foi José Sarney, e então o ministro do Exército, e um dos espíritos no assalto. E isso daí visava o quê? Criar pós-colonização, em especial na região fronteirista norte do Brasil, em especial, e mais a oeste um pouquinho também. E isso então precipitou essa indústria da demarcação de terras indígenas, cuja marca foi em 92, no governo Collor, com a portaria, a domínia da justiça, demarcando a reserva Yanomami. Mas, Leandro Denário, a Raposa Serra do Sol, que veio bem depois, vocês queriam menos 1 ou 2%, só isso, para que fosse preservada a área de cultivo de arroz. Os agricultores queriam isso. Hoje, Roraima perdeu até a autossuficiência na produção de arroz. Arrebentaram com vocês até aí. E fez com que os índios, muitos viessem para Boa Vista, e criassem, ou engordassem, algumas favelas que já existiam naquela área. O que nós podemos fazer aqui? Determinei o ministro Onyx, até quinta-feira, semana que vem, que não pode ficar, para prorrogar por muito mais tempo isso aqui. Ele, mas uma equipe nossa, de ministros e outras entidades, vão procurar os senhores, ou as assessorias dos senhores, para a gente mandar esse pacote de medidas para o parlamento, que passa em grande parte por lá, para nós solucionarmos esse problema. Se continuarmos, passivamente achando, como disse o Miguel do Achouado, que falou aqui, o problema virá o ano que vem. Não há a menor dúvida que virá o ano que vem. agora, só está sendo potencializado pela Globo e pelos outros países, porque o nosso governo não aceitou, como quando vim de Osaka, demarcar mais dezenas de áreas indígenas aqui no Brasil. Se eu demarcar agora, Babalho, pode ter certeza, se eu demarcar agora, o que eu falei para vocês aqui, o fogo acaba na Amazônia daqui a alguns minutos. Acaba daqui a alguns minutos. O que o primeiro mundo quer, alguns países do primeiro mundo, são todos, tanto é que a gente vê o americano ao nosso lado, o espanhol, italiano, tantos outros que eu conversei aqui na América do Sul também, eles querem a nossa soberania e que nós possamos decidir o futuro da Amazônia, com racionalidade. Ninguém quer aqui tocar fogo e destruir a Amazônia. Até porque, se a gente botasse aí um milhão de homens com motosserra na mão, ele varia quantas décadas para destruir a Amazônia. Então é um absurdo que fala o nosso respeito. Até porque o teu Estado, se não me engano, é o empresário governador do Amazonas, é o Estado que tem menos foco até pela umidade, pelas condições climáticas, tem mais aonde? Em outros Estados aqui onde o agronegócio, a pecuária, chegou sem transgredir. E focos de incêndio existem, até eu perguntei agora há pouco, ontem perguntei para quem trata desse assunto aqui, uma foguete de São João é detectada para o satélite como um foco de incêndio. O foco de calor. Então é, até isso é feito. Então tudo usam, não é contra eu, é contra o Brasil. E nós estamos unidos nessa aí, esse documento será feito até quinta-feira pelo ministro Onyx Lorenzoni, e nós, se Deus quiser, venceremos essa etapa. Até o momento, agradeço aí o nosso brigadeiro Botelho, que está à frente dessa operação, o nosso ministro da defesa, Fernando Azevedo também, que está coordenando, mesmo com parcos recursos, coordenando essa missão de dar uma resposta, não é para o mundo não, para nós, que nós preservamos sim o meio ambiente. E digo mais, Flávio Dino, quem fez o último Código Florestal foi um deputado do teu partido, do PC, do BO do Rebelo. Então ele fez muito bem feito, o que poderia ser feito até aquele momento. Talvez até um novo se faça necessário. E nós temos que ter autonomia, e fazer o que tem que ser feito e é que tem que ser mudado, vamos mudar. Estamos preocupados com o mundo sim, mas em primeiro lugar com nós, com o nosso povo, com o nosso movimento, com a nossa pátria. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal. e então... Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.